Bom dia, senhoras deputadas, bom dia, senhores deputados. Acordo regimental. Vamos dar início, então, a mais uma reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E os senhores deputados receberam em seus gabinetes, em seus respectivos gabinetes, cópia da ata da nona reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação referente à terceira sessão legislativa da 19ª Legislatura. É em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados concordam e permaneçam como se encontra aprovado. Senhoras deputadas, senhores deputados, em razão do processo de instabilidade que o Estado passou nos últimos 40 dias, nós tínhamos três audiências públicas agendadas e nós não sabíamos se o secretário Paulo Elissa iria ou não, se entraria o secretário ou não. Então, de comum acordo, nós resolvemos cancelar as três audiências públicas que tínhamos nesta comissão. Uma requerida pela deputada Marlene Frenger, a outra requerida pela deputada Luciane Carminati, e a outra pela própria comissão, pelos seus membros, para tratarmos da questão da avaliação da situação fiscal prevista no artigo 2º, o artigo 2º do Declaro Legislativo 18.332, e também da lei de responsabilidade fiscal quanto ao último quadrimestre em Santa Catarina. Então, seria o quadrimestre de 2020, e agora tenho já o primeiro quadrimestre de 2021. Então, eu quero levar ao conhecimento de vossas excelências e que hoje à tarde eu tenho uma reunião com o secretário Paulo Eli, e para tratarmos especificamente dessas audiências públicas. E a sugestão que quero dar é de nós fazermos as três, cada um, evidentemente, no seu horário, mas no mesmo dia, para poder otimizar o tempo. E quero aqui perguntar a vossas excelências se nós podemos fazer essas audiências públicas, talvez, ou numa quinta-feira pela manhã, ou então numa segunda-feira à tarde, a partir das 15 horas, junto com o secretário Paulo Eli, porque senão nós vamos tomar todo o tempo necessário das nossas reuniões ordinárias da Comissão de Finanças. São três audiências públicas importantes que têm que ser feitas, que serem feitas, são assuntos importantes, que a sociedade precisa tomar conhecimento, precisa ser debatido, mas também precisamos dar andamento aos nossos projetos de lei em reunião ordinária da Comissão de Finanças. Então, se vossas excelências concordarem, por exemplo, numa segunda-feira, 15 horas, ou numa quinta-feira, a gente fala com o presidente da casa, encerra a hora do dia mais cedo, e possamos fazer ali das 10h30 até 1h da tarde, por ali, para ver se... Então, se vossas excelências concordarem comigo, e eu fico autorizado pela Comissão para proceder a esses negócios. O Sardino do Lima, com a palavra. Preferencialmente na quinta ali, presidente. Eu acho que era mais viável para todo mundo. Preferencialmente na quinta-feira? Também quinta-feira, sim, presidente. Presidente, da mesma forma, quinta. Mas deixa eu fazer uma ponderação. De acordo, senhor presidente. Também concordo com a vossa questão. Deixa eu fazer uma ponderação. A bancada do Oeste do Momento tem um voo das 12h, das 11h50. Isso é um complicador. Mas, se for às 15h de uma segunda-feira, a bancada do Oeste também consegue chegar. Porque o voo sai de lá, acho que 13h25, por aí. E dá chegar aqui 14h30. 13h30 chega, não é? Eu levanto essa situação ainda, tendo o fato de que as agendas nossas, a maioria delas, a gente deixa já previamente programada para segunda-feira, tendo em vista que é um dia que a gente não... Então, vamos... Vou pedir vênia à vossa excelência no seguinte sentido. Preferencialmente segunda-feira, não havendo essa possibilidade, excepcionalmente na quinta-feira. Concordando? Presidente, eu não me manifestei. Deputado de Ancuma, concorda? Deputado do Seno Cabinato, concorda? Deputado Amarleno, concorda? Deputado Jair, concorda? Deputado Silva, concorda? Deputado Ana Campoano, também concorda? Concorda? Presidente, presidente. Quem deseja falar? É o deputado Silvio. Deputado Silvio, por gentileza. Presidente, eu a minha... Não expressei aqui a minha opinião, mas se depender, independente, se o voto é vencido, mas eu acredito que, apesar de todos nós termos agendas nas segundas-feiras, nós poderíamos programar para uma segunda-feira, até porque, quinta-feira, a V. Exª já colocou que temos problemas com a bancada do Oeste, ou seja, com os membros do Oeste, e também tem os deputados que fazem sua agenda na quinta-terde. Então, se não for possível na segunda, eu participo na quinta, sem problemas, mas preferência segunda-feira. Ok, agradeço a V. Exª. Então, por maioria, se não onorimidade, fica, então, preferencialmente na segunda-feira, não havendo essa possibilidade, bem, nós vamos marcar, preferencialmente, nós estamos aqui no dia 12 de maio, vou marcar para o dia 24 de maio, já com bastante excedência, para V. Exª se preparar. Então, já é voto vencido na segunda-feira, então. V. Exª não deseja na segunda-feira? Não, preferencialmente na quinta. Aí o senhor falou, se não houvesse a possibilidade de realmente fazer na segunda-feira, não, não, ficou, ficou a segunda-feira como dia preferencial. Ok. Perfeito? Ok, agradeço. Agradeço o senhor deputado. Então, gostaria que fosse anotado para dia 24, 15 horas. Eu vou conversar, passa um bilhetinho para mim, para eu conversar com o secretário, Paulo Elei. solicito a assessoria que me dê cópia desses documentos que eu quero levar para o secretário Paulo Elei. Vamos, então, à ordem do dia. Com a palavra, deputado Jean Kuma. senhor presidente, eu tenho em mãos o PL 133.2 barra 2020, de autoria do deputado Milton Obos, esse PL, ele altera a lei 7.541 de 1988, que dispõe sobre as taxas estaduais e da outras providências. Segundo o próprio autor da matéria, essa proposição se aprovada promoverá a postergação dos prazos de recolhimento de taxas e seu parcelamento, a flexibilização dos meios de pagamento e até a possibilidade de desconto em caso de pagamento antecipado pelo contribuinte, com o intuito de fomentar a atividade econômica e proteger mais vulneráveis, em especial os autônomos, os pequenos empresários e os agricultores familiares em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus. Senhor presidente, existem alguns detalhes que eu gostaria de esclarecer, como, por exemplo, a questão da utilização potencial de serviços públicos na disposição dos contribuintes, a questão da presunção do efetivo exercício do poder de polícia que estão tocados nesse projeto de lei. Por isso, eu gostaria de solicitar diligência ao PL, desse PL, uma diligência à Secretaria de Estado da Fazenda para que o secretário Paulo Lee possa se manifestar com relação ao intuito desse projeto, que ele é muito importante, ele é interessante, mas eu não me sinto à vontade em relatar sem a manifestação do secretário de Estado da Fazenda. por isso, meu pedido nesse momento é pela diligência ao PL 133.2 barra 2020, senhor presidente. É pelo diligenciamento para ser voto do deputado de João Cuma ao projeto de lei 0133.2 barra 2020 de autoridade eminente do deputado Milton Alves. Em discussão, não havendo... Vossa excelência com a palavra, deputado? Não havendo o que ele discutir, é em discussão. O senhor deputado concorre, permanece como se encontra aprovado. Deputado Sargento Lima, vossa excelência com a palavra. Muito bom dia, presidente, deputados. Tenho em minhas mãos aqui o projeto de lei de número 286.7 de 2020 de lavra do eminente deputado Márcio Machado que dispõe sobre a aplicação de multa após trânsito em julgado para pessoas que forem condenadas pelo crime de pedofilia no Estado de Santa Catarina. Vou direto ao voto. A esta comissão de tributação incumbe analisar a presente matéria conforme preceituado no artigo 144. em face a sua eventual conformação do plano plurianual e a lei de diretrizes instrumentais LDO e a lei orçamental anual aloa e pronunciar sobre o mérito do caso especificamente a arrecadação, fiscalização e administração fiscal. Por isso, ao examinar o projeto em apreço estritamente quanto aos aspectos atribuídos ao colegiado assim mencionados, constatei que as disposições por ele vinculadas são compatíveis com a PPA e com a LDO, bem como adequados à LOA, o que conduz à relatoria procurar pela sua admissão. Com relação ao mérito, levando em consideração notadamente a temática afetada a este colegiado, ao qual aquela que é relativa à arrecadação, fiscalização e administração fiscal nos termos do inciso 6 do artigo 73 do RI. Entendo que a matéria merece ser aprovada, pois atende o interesse público, tendo em conta especialmente que os recursos oriundos da arrecadação das multas serão destinados ao Fundo Especial da Infância e da Adolescência, conforme previsto no parágrafo 1º do artigo 1º do PL. Pelo exposto, no que tange a apreciação da matéria nesta Comissão de Finanças e Tributação nos termos regimentais do artigo 73, voto pela admissibilidade e do prosseguimento da tramitação processual do projeto em lei 286.7 de 2020 e no mérito pela sua aprovação. É pela aprovação para exerir voto do eminente deputado Sargento Lima ao projeto de lei 0286.7 barra 2020 de autoria do deputado Márcio Machado, que dispõe sobre aplicação de multa após o trânsito de julgado para as pessoas que foram condenadas pelo crime de pedofilia no Estado de Santa Catarina em discussão. Presidente. Deputado. Bruno. Qual a palavra? Bruno Souza. Sim, pode falar. Vossa vez. Bom, presidente. Como o projeto é obviamente polêmico e ele é revestido de uma excelente intenção, eu preciso aqui deixar registrada a minha manifestação para que se compreenda o meu voto contrário. Na minha opinião, primeiro, existe um grande problema no projeto, porque crime de pedofilia não existe. Existe crime de estupro de vulnerável. Segundo o artigo 270, 217, A, é justamente estupro de vulnerável e não crime de pedofilia. Então, tem um problema sério ali na minha ditadura. E depois, eu acredito que há uma, enfim, além da inconstitucionalidade, porque a gente está aqui com a multa para um tipo penal. Então, é algo que a gente não tem esse poder de criar uma multa para um tipo penal. Acredito que é claramente o caso aqui. Então, eu quero deixar registrado o meu voto contrário, porque, na minha opinião, nós não temos como fazer isso. Nós estamos justamente legislando sobre algo que é privativo da União e ainda criando uma multa para um tipo penal. Então, eu vou deixar o meu voto contrário e justamente por isso eu gostaria de fazer a minha manifestação para que se entenda as minhas razões. Deputada Marlene Frega, posso ser a senhora com a palavra. Bom dia, presidente, bom dia, colegas. Embora sendo inconstitucional, no que nos compete analisar aqui, não tem repercussão financeira nem orçamentária, eu voto favorável, mas também deixando registrado que é inconstitucional. O deputado Chico pediu a palavra, deputado Chico. Sim, presidente, se o senhor silêncio me permitir. Com certeza. Eu vou na mesma linha do deputado Bruno Souza, e também acompanho em parte com a observação da deputada Marlene, que na verdade esse projeto teria que ser melhor, no meu entendimento, avaliado na comissão pertinente no que diz respeito à inconstitucionalidade. No entanto, eu vou pedir vistas para fazer uma diligência ao Tribunal de Justiça e também ao Ministério Público. para que se nós aprovamos... Visto em gabinete, deputado Silvio Drevick. Deputado Silvio Drevick, só respondendo ao senhor ali, foi pedido, vistas ali, foi diligenciado, e não obtevemos resposta até o momento ali, foi consultado ali, inclusive, o autor da matéria. Obviamente que eu já tinha me comprometido a não discutir mais sobre o que vem da CCJ inconstitucional e acaba nos colocando aqui numa situação extremamente difícil pelo fato de a gente estar discutindo o mérito e invadindo o campo de atuação de outras comissões. No entanto, no que diz respeito ao mérito da Comissão de Finanças e Tributação, ele não cria óbvio. Mas foi feito o diligenciamento, no entanto, até o exato momento não veio ainda a resposta do TJ, que é sobrecitado pelo senhor na declaração de V. Exª. Eu queria colaborar com o deputado Silvio também, se fosse possível insistir na diligência, seria importante a gente ter uma infilização desses outros poderes. Vamos tentar insistir, a gente pode tentar ligar, insistir para que respondam, acho que é uma matéria importante e nos coloca numa posição delicada. Ok, agradeço ao deputado Sargento Lima pela informação e, se vossa excelência me permitir, insisto para que o senhor TJ não se manifestar em nenhum Ministério Público em 30 dias, nós vamos deliberar, eu assumo esse compromisso. Já está concedido isso a vossa excelência? Não, não, de forma nenhuma me posicionou ao contrário, eu estou só explicando para o senhor que foi feito o pedido de licença, conversei com o deputado Márcio Lee e até o momento também não obtivemos a resposta, já passou inclusive o prazo regimental. Obrigado. Ok. Deputado Sargento Lima continua com a palavra. Eu tenho aqui também presidente que estava em carga no meu gabinete lá o 289.0 ali, eu tinha pedido vistas do deputado Valdir Cobalquini que dispõe sobre a prorrogação do pagamento CMS devido por estabelecimento comprovante tenha sido atingido por catástrofe climática, incêndio, qualquer outro evento fortuito que paralise a sua atividade comercial, é o 289.0 de 2019 eu faço a devolução sem manifestação, senhor. O deputado Sargento Lima devolve vistas sem manifestação o projeto de lei 0289.0 barra 2019 o projeto de lei no momento interno desta comissão tem como relator o eminente deputado Jerry Comper e sua excelência ao emitir o seu voto fez pela aprovação da matéria que dispõe sobre a prorrogação de pagamento de CMS devido por estabelecimento que comprovadamente tenha sido atingido por catástrofe climática incêndio ou qualquer outro evento fortuito que paralise sua atividade comercial o autor da matéria é o deputado Valdir Cobalchini em discussão para ser deputado Jerry Comper que é pela aprovação não havendo quem quer discutir em votação o senhor deputado permaneça como se encontra presidente eu sim deputado Bruno não eu voto contrário porque na discussão quando foi positiva não tem convênio com o FASA aqui então por isso eu não voto contrário deputado Bruno vota contra mas eu cometi um pequeno equívoco não consultei deputada Marlene Frank que tinha visto desse projeto de lei e como se manifesta vossa silência devolvo sem manifestação também devolvido sem manifestação então continua valendo a votação deputado Jerry Comper eu vou acelerar com a palavra senhor presidente senhoras e senhores deputados eu tenho três projetos dois projetos e uma devolução de vistas então eu tenho uma medida uma MP uma medida provisória número 00237 barra 2021 que altera o artigo 6º da lei número 18.094 de 2021 que dispõe sobre ressarcimento a hospitais das diárias de leitos de UTI não habilitados pelo Ministério da Saúde disponibilizados ao enfrentamento da emergência da saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019 autoria do governo do estado conforme sustenta a exposição de motivos de certeza de estado da saúde número 28 de 2021 datado de 9 de 3 de 2021 e subscrita pelo secretário de estado da saúde folhas 3 a 6 objetivo da medida é manter a rede de leitos de unidades de terapia intensiva covid disponibilizada para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus e faz atual do estágio critico pelo qual atravessa o estado de Santa Catarina vamos ao voto a medida provisória em análise visa tão somente prorrogar a vigência da lei estadual número 18.094 de 17 de março de 2021 para 30 de junho de 2021 já que na redação original sua vigência se expira dia 31 de março de 2021 verifico que a proibição já se encontra amoldada nas peças orçamentárias vigentes uma vez que devidamente previsto no plano plurianual lei de diretrizes orçamentais e a lei orçamentária anual e já consignado nos encargos do estado conforme mencionado na exposição de motivos estando portanto apta a sua regular tramitação nesse parlamento por isso em razão disposta não havendo incompatibilidade a competência da comissão de finanças e tributação meu relatório é pela aprovação da medida provisória número 002376 barra 2021 devendo ser transformada em projeto de conversão em lei cuja redação final desta submeto aos nobres pares é pela aprovação para ser de voto deputado o gerry compre a medida provisória de número 00237 de 2021 que altera o artigo 6 da lei 18.094 de 2021 que dispõe sobre o ressarcimento a hospitais das diárias de leitos de unidade de terapia intensiva não habilitados pelo ministério da saúde disponibilizados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo sul de 2019 ele emitiu o parecer que é pela aprovação fazendo a conversão em projeto de lei da medida provisória em discussão deputado sargento lima deputado sargento lima com a palavra vistas em gabinete e já me comprometeu na próxima semana devolvi-lo visto em gabinete deputado sargento lima deputado gerry compre com a palavra projeto de lei número 0326.9 barra 2020 deputado do Fernando Fernando Krellin altera o artigo 5º da lei número 17.291 de 2017 que dispõe sobre a realização de eventos desportivos no estado de Santa Catarina para ampliar a todos os organizadores de eventos desportivos em via aberta a circulação apresentação do certificado de registro da entidade desportiva otorgado pelo conselho estadual de esporte na forma de lei número 9.808 de 1994 a folha 3 da justificativa proporcional legislativa o autor aduz da necessidade da ampliação da exigência da certificação de registro de entidade desportiva emitida pelo conselho estadual de esportes para toda e qualquer atividade desportiva realizada em via aberta a circulação independentemente da cidade e região ou estado de origem de seus promoventes a fim de a maior garantia e segurança aos seus participantes a matéria foi lida no expediente da sessão dia 6 de outubro de 2020 e posteriormente subida a comissão de constituição e justiça para análise dos aspectos regimentais a ela atinentes e que após diligenciamento a fez porte foi aprovada por unanimidade na reunião dia 27 de abril de 2021 nos termos do relatório o voto apresentado pelo ator deputado Fabiano da Luz vamos ao voto assim analisando os autos considero que a matéria não contraria o interesse público e tampouco traz qualquer reflexo à legislação financeira ou orçamentária uma vez que seu objeto é tão somente acrescentar o inciso quinto da redação do artigo quinto da lei estadual número 17.291 de 10 de outubro de 2017 passando a exigir dos promoventes de provas ou competições esportivas inclusive seus ensaios em via aberta à circulação além daquelas exigências já previstas no inciso 1 a 4 do dispositivo legal mencionado certificado do registro da entidade esportiva otorgado pelo conselho estadual de esportes na forma da lei estadual número 9.808 de 26 de dezembro de 1994 antemais convém salientar que em resposta ao diligenciamento promovido pela comissão de constituição e justiça as folhas 11 a 14 a fez porta e respondeu positivamente a proposição anteposto voto no âmbito dessa comissão pela aprovação do projeto de lei número 0326.9 barra 2020 presidente deputado Bruno já lhe concedo a palavra o deputado gerricomper emite seu relatório e voto ao projeto de lei 0326.9 barra 2020 da autoria do deputado Fernando Krelin que é pela aprovação da matéria em discussão deputado Bruno é o presidente a gente tem que ter cuidado porque nós dificultamos tudo no Brasil agora até para realizar uma corrida precisa de cada vez mais mais certificado mais autorização enfim o sujeito quer realizar uma corrida para beneficiar corrida para alguma coisa enfim qualquer evento tem sempre uma coisa a mais que a gente está exigindo e na minha opinião as muitas pessoas que ganham com isso são as entidades que fazem que certificam que emitem os documentos não a população então eu peço vistas porque eu quero estudar esse projeto com mais cuidado quero analisar isso melhor deputada deputado 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 Bruno já falou senhores deputados deputados sim consulto senhores deputados que se queiram ainda continuar discutidos se não vou conceder vice-deputado Bruno não havendo mais quem quer discutir concedo vice-deputado Bruno Souza deputado com a palavra eu tenho uma devolução de vistas do PL0019.1 barra 2020 que autoria o deputado Fernando Crele que dispõe sobre as sanções a serem aplicadas a empresas do setor de segurança privada que originem chamada telefônica para serviços de segurança pública quando a ocorrência relatada não for confirmada pelo agente público acionado ou que não disponibilizem prepostos no local para atendimento técnico operacional eu estou devolvendo vistas esse projeto em alares não cria gás ou despesas públicas para o estado mas sim diminui despesas pois visa coibir que empresas de segurança privada acionem as forças de segurança pública para verificar ocorrência sem conferir a devida emergência garando assim custos para o estado do exposto do âmbito dessa comissão voto pela aprovação do projeto lei número 0019.1 barra 2020 com a emenda modificativa de folhas 24 devendo seguir seus trâmites regimentais senhores deputados parecer e voto ao PL 0019.1 barra 2020 de autoria do deputado Fernando Krelin em que é relator no âmbito interno desta comissão relator deputado Silvio Drevick né senhores deputados o deputado Silvio Drevick é o relator da matéria no âmbito interno desta comissão e sua excelência deputado deputado Marcos Vieira presidente deputado Silvio por gentileza o excelência preparado o projeto não não está sendo não foi relatado pelo deputado sargento Lima não sim 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 senhor presidente fui eu que relatei mas então anexar ao processo parecer do deputado Silvio eu pedi vistas e estou devolvendo voto vistas deputado sargento Lima foi o relator deputado Geri pediu vistas e apresenta o voto vista agora perfeito isso eu sou o Fernando é o autor eu fui o relator o deputado Geri Comper pediu vistas e está apresentando um voto vistas isso alguma faz alguma faz no sistema aí presidente só se atende senhor deputado nos autos estão acostados um parecer do deputado Silvio Dreiv as folhas 36 37 38 e 39 as folhas está aqui o que houve foi solicitação de vista do deputado Geri Comper o que foi concedido e está aqui o pedido de vista as folhas 40 o deputado Geri Comper ele não faz devolução emitindo voto vista ele faz a devolução emitindo um voto isso mas se vossa excelência pediu vistas e se vossa excelência quer emitir um voto é emissão de voto vista não é voto certo não pareceu como foi feito o deputado Silvio eu vou retirar de pauta deputado Silvio o senhor foi o relator desse projeto não deputado eu concordo com o presidente nós temos que tirar de pauta porque eu acompanhei vossa excelência a relatar esse projeto aqui deputado Silvio mas aqui está o voto do senhor está retirado de pauta e vou pedir para a assessoria fazer a checagem presidente o relator fui eu fui acompanhado por todos aqui eu fiz o meu voto apresentei o meu voto o deputado Jerry Comper na sequência pediu vistas ao projeto do deputado Fernando Krelin e na sequência aí hoje que é a primeira reunião ele está apresentando o voto visto dele inclusive divergente ao meu sim deputado sargento Lima eu acredito em vossa excelência sim senhor só que eu tenho que colocar em discussão aquilo que está colocado dentro do projeto e a documentação acostada no projeto está um relatório do deputado Silvio o senhor deputado Silvio o deputado sargento Lima não vamos entrar em discussão eu já retirei de pauta a assessoria vai verificar e assim que tiver a verificação pronta vai retornar para a pauta vamos continuar deputado Bruno Souza com a palavra presidente tenho minha mão vou concluir minhas mãos vou começar pelo projeto o voto de vistas ao projeto lei 303.2020 deputado Bruno me permite para encerrar essa sessoria me diz que houve um erro de tramitação houve um erro de documentação acostada será feita a correção e voltará a pauta na semana que vem o senhor continua com a palavra certo certo presidente estou aqui com uma devolução do projeto de vistas projeto polêmico projeto muito complicado e que chegou a essa comissão sem dever ter chegado porque neste caso não há nem o que discutir muito sobre a constitucionalidade da matéria eu me refiro ao projeto lei 303.2 que revoga o inciso 16 e o artigo 5º do artigo 3º da lei 16773 do 2015 para extinguir a escala de 24 horas de serviço por 48 de descanso aplicada exclusivamente ao corpo e bombeiros de militares de Santa Catarina normalmente o projeto é meritório acredito que todos conhecem já muito bem a matéria eu vou direto ao voto então para que a gente possa deliberar a proposição em tela portanto tem um condão de extinguir a escala 24 horas de serviço por 48 de descanso aplicada exclusivamente ao corpo militar de Santa Catarina destaque primeiramente que como dispõe o regimento interno da LESC o campo temático da Comissão de Finanças está adestrito aos aspectos financeiros e orçamentários das proposições e sobre o mérito conforme o artigo 144 para o seguinte bem como sobre as matérias elencadas especificamente ao artigo 73 em inciso no outro giro cabe a Comissão de Condição de Justiça a análise dos aspectos de continualidade legalidade juridicidade regimentalidade e técnica legislativa conforme expõe o artigo 144 inciso 1º e o artigo 72 e os incisos do regimento interno da LESC assim observando os presentes altos noto que em tocante a Conchalidade se faz menção à violação do artigo 50 para o terceiro inciso 1º da Constituição Estadual conforme as citações abaixo esse projeto ele teve dirigência diversas dirigências e todas as secretarias e todas as confluias foram se mostraram muito perplexas porque o nosso artigo 50 da nossa Constituição Estadual ela é clara só pode são iniciativas privativas do governo do Estado as leis que dispõem sobre organização regime jurídico e fixação e modificação do efetivo da Polícia Militar contra o corpo de bombeiros isso aqui está claro na nossa Constituição é expresso não é nem interpretativo o artigo 50 é muito difícil dar uma interpretação diferente ao artigo 50 da nossa Constituição de palavras que dizem literalmente são iniciativa privativa do governo do Estado a organização regime interna fixação modificação do efetivo da Polícia Militar contra o bombeiro então todas as consultorias se manifestaram muito perplexas com essa situação entretanto aqui é um caso muito grave porque foi feita essa diligência entretanto não foi oportunizado a Comissão de Constituição e Justiça a análise dos argumentos acima mencionados já que a diligência foi incluída somente a posterior aqui nessa comissão ou seja lá na CCJ não teve diligência nós aqui fizemos uma diligência diversas diligências quais as reforças foram unânimes pela perplexidade da inconstitucionalidade já a partir de 50 é expressa então não é aqui ainda nem discutir o trabalho da CJ ou nada disso mas na minha opinião nós deveríamos oportunizar diante da resposta dessas diligências a Comissão de Constituição e Justiça a análise desses argumentos que voltaram da diligência já que a diligência como eu falei foi feita somente a posterior somente aqui na Comissão de Finanças e Educação nesse contexto verifica-se salvo o melhor juízo possível inconstitucionalidade da proposição soberana razão pela qual um apago no artigo 273 do nosso regimento interno e com a devida vênia solicito depois de ouvir os membros desse colegiado que seja encaminhado requerimento ao primeiro secretário da mesa com um inteiro desse voto visto para a Comissão de Constituição e Justiça tem a ciência de manifestação superveniente e ponderação em face da possível inconformidade da matéria quanto aos aspectos da constitucionalidade e legalidade diante desse vício e iniciativa apontado pelas diligências em suma senhor presidente eu peço que em face a resposta que nós recebemos de todas as diligências que nós mesmos fizemos que seja autorizado a CCJ fazer a manifestação sobre as respostas das diligências que nós fizemos aqui como me parece que todas as diligências foram unânimes nessa resposta mostraram que todos apontaram para o mesmo sentido faz sentido na minha opinião a CCJ analisar a resposta das diligências que nós fizemos deputado Bruno com excelência emitiu um voto visto mas há um parecer emitido pelo deputado sargento Lima que é pela aprovação da matéria então eu me sinto na obrigação de colocar por primeiro a discussão do parecer do deputado sargento Lima se ele declinar do parecer e voto nós colocamos em discussão o seu voto visto mas isso para deparar o deputado silvio de lep senhor presidente senhores deputados senhores deputados o deputado silvio se o senhor me permite se eu vou fazer vai discutir o projeto ou o voto visto não vou discutir o projeto então eu vou colocar já em discussão para que todos possam ter o direito à palavra então então eu pergunto o deputado sargento Lima vossa excelência mantém o seu parecer em voto eu declino presidente vossa excelência declina declino o meu parecer e justifico pelo seguinte mais uma vez mais uma vez atravessamos essa a terceira vez que discutimos isso somente no dia de hoje mais uma vez nós somos obrigados a trazer para dentro dessa casa um problema que poderia ter sido resolvido de uma forma muito mais simples e nós temos aí uma dezena de centenas de profissionais que estão esperando uma resposta em relação a isso é flagrante a atitude do governo do estado em protelar essa de levar adiante até o final do ano inclusive no próprio projeto estava lá acrescentando ser um prazo após assinatura de 120 dias 180 dias ou levar isso aí para bem próximo do final do ano para que possa se sanar o problema de falta de efetivo para poder se adotar uma escala diferenciada essa escala ela já é inconstitucional pela própria natureza dela mesmo ali do que ela como ela foi criada ela vai contrário aquilo que eu tento encontrar lógica nela ali mas a única lógica que eu vejo é a possibilidade de manter quartéis abertos e muitas vezes quartéis não é uma responsabilidade do contribuinte nem nós se existe prejuízo para o estado existe óbvio e não ainda e não levando também em consideração as dezenas e dezenas de centenas de ações que estão sendo movidas principalmente pelos bombeiros militares contra o próprio estado por estar concorrendo a uma escala que não é não é legal então eu declino do meu voto que volte para a CCJ e que em algum momento lá crie-se uma luz ali dentro na Secretaria de Segurança Pública para que eles possam apresentar antes mesmo antes mesmo do que seja decidido na CCJ sobre isso aí uma solução para esse problema porque quando eu fiz o meu voto visto o que eu fiz ali é 15 dias a partir da assinatura se houvesse realmente uma intenção de resolver esse problema já teria sido resolvido pelo comando do bombeiro militar há muito tempo já obrigado então o deputado Silvio o deputado sargento Lima declina no seu relatório e voto e passa então passamos a discussão do voto visto do deputado Bruno gostaria de ser com a palavra senhor presidente senhor deputado senhor deputados eu vou tomar a decisão no dia de hoje nesta comissão primeiro que eu concordo com a manifestação do deputado sargento Lima e também com a manifestação do deputado Bruno Sousa a nossa comissão não está aqui para discutir a inconstitucionalidade nós estamos aqui para discutir o mérito mas lamentavelmente toda reunião nós temos que adentrar a esse problema porque não se faz um estudo detalhado não posso dizer porque também não quero fazer nenhuma crítica mas é uma constatação e aqui nós fazemos ou seja uma diligência ou o mesmo estudo encontramos estas inconstitucionalidades muito bem quando nós fazemos um projeto a intenção do projeto é para que ele tenha resultado efetivo junto à população ou direta ou indiretamente mas na medida que se cria uma expectativa e esse projeto acaba sendo um projeto que no final ou ele vai ser vetado ou ele não entra em resultado efetivo para a população então se cria uma expectativa que o autor de algum modo tem indefesa de um determinado percentual da população ou de uma classe não importa mas ao mesmo tempo aqueles que depois começam a debater e aprofundar o projeto e não tem viabilidade ficam numa situação no mínimo constrangidora então senhor presidente eu de hoje em diante vou me manifestar aqui sobre a pertinência do projeto da nossa comissão se ele é inconstitucional não é se o governo vai ver tal não é cabe a cada comissão responder pelas suas pelos seus atos pertinentes da comissão é esta a minha manifestação senhor presidente deputado Silvio senhores deputados senhoras deputadas corroboro com vossa excelência em número gênero e grau tenho muito bem claro de que aquele colegiado foi constituído conforme determina a nossa constituição de Santa Catarina para dar apareceu sobre constitucionalidade juridicidade e legalidade se assim o dão eu tenho que partir do pressuposto de que realmente é constitucional e só quem pode depois alegar a inconstitucionalidade é o veto do governador ou então o judiciário não somos nós que vamos deliberar sobre isso o que nós temos que fazer talvez aqui eu vou propor a assessoria é que faça um enunciado nesta comissão que possamos aprovar de que aqui nós não examinaremos mais parecer com devolução de projetos para a Comissão de Constituição e Justiça então vou pedir à assessoria que faça isso tudo porque senão nós vamos começar toda semana a ter projetos de lei não somos nós ótimo presidente o deputado silvo drev que tem absoluta razão quando diz é o mérito não constitucionalidade então eu vou também deputado silvo me permitir usada a prerrogativa do caso do presidente vou retirar de pauta esse projeto de lei para fazer o enunciado aqui nesta comissão vou me permitir deputado bruno deputado sargento limpo a palavra é justamente isso porque assim olha é um projeto simpático a um determinado segmento óbvio para a gente que a gente gostaria de falar sim para todo mundo é igual na família a gente gostaria de falar sim para os nossos filhos para tudo só que como ele é simpático para quem foi o autor do projeto e para quem relatou ele na comissão ele é antipático para a gente que pela própria inconstitucionalidade é que gera o óbvio seu estado é claro isso sabe então quando essa essa proposição do senhor de hoje a gente falasse olha não vai mais se discutir o mérito enfim a gente passa eternamente por vilão aqui porque foi a deputada Luciane a vilã malvada que votou contra o projeto que veio para essa foi o deputado silvio claro que foi o vilão malvado que foi contra a suspensão mas é impossível de votar contra o outro a própria inconstitucionalidade aí sim cria-se o óbvio seu estado cria-se gasta o estado então a gente tem que estar passando aqui para uma sinuca de bico toda toda semana perfeito deputado Bruno com a palavra Presidente eu me permita discordar da providência que eu tinha a deliberação senhor mas eu acho que nós diagnosticamos bem o problema mas chegamos à solução errada acabamos divergindo no final do trajeto na minha opinião a solução não é nós não nós fazermos esse encaminhamento que o senhor disse fazer uma resolução para que nós devemos analisar assim até porque eu fiz o meu parecer de acordo com o regimento da casa o que eu fiz aqui foi regimental agora a gente está e eu estou jogando pelas regras do jogo o que me parece é que nós estamos mudando a regra do jogo no meio do processo eu fiz um parecer quero dar a oportunidade para a CCJ analisar as diligências externas que vieram o deputado Sargento Lima retirou o parecer o parecer desde antes do meu parecer então antes a ordem vai apreciar o meu parecer nós mudamos a regra eu quero me permitir te convidar desse seu procedimento e se o senhor achar que esse deve ser um procedimento adequado que o faça depois dessa votação atual e em deliberação junto com os colegas parlamentares e também acredito que nós deveríamos antes de fazer essa deliberação simplesmente ignorar qualquer problema flagrante que nesse caso não é nem pouco inconstitucional é muito inconstitucional nós deveríamos ter uma conversa com a CCJ talvez nós como uma conversa com os colegas daquela comissão para que não nos colocassem nessa situação delicada que nós acabamos ficando aqui nós não podemos simplesmente aceitar esse trâmite pois somos uma casa uma casa tem que ser respeitada tem que ser respeitada e valorizada tecnicamente eu não consigo olhar um projeto desse onde a Constituição fala claramente que não pode e fechar o olho eu tenho muita dificuldade com isso então eu queria pedir duas coisas para que o senhor faça essa reunião com a comissão para que o senhor não mude a regra do jogo no meio do jogo para que a gente possa fazer isso depois a posteriori e não e não agora e que a gente possa tomar uma atitude em relação a isso junto com os nossos colegas da CCJ que é uma comissão tão importante quanto essa deputado Bruno vou acatar parte da sua fala e vou acatar o que diz respeito a reunião com a comissão de construção e justiça quanto ao seu voto vista solicito que vossa excelência leia o artigo 146 inciso primeiro do nosso regimento artigo 146 no desenvolvimento de seus trabalhos as comissões observarão as seguintes normas inciso primeiro cada comissão deverá se pronunciar exclusivamente sobre a matéria de sua competência prevista neste regimento então senhor presidente está retirado de pauta e vamos tratar dessa questão com um enunciado se os deputados aprovaram o enunciado fica prejudicado se não aprovar volta essa questão para a reunião da comissão deputada Marlene com a palavra eu só queria dizer que também já existe um enunciado o enunciado número 002 de 2016 que já trata desse assunto também que diz que só pode voltar para a CCJ um projeto ao final de todas as suas tramitações no caso de ter emendas então já já trata dessa questão mas eu queria também corroborar o que o deputado Bruno disse eu acho que é importante conversar com a CCJ para que essa decisão está tomada exatamente para não nos deixar nessa situação obrigado senhor deputado eu quero apenas deixar manifesto registrado minha discordância com a sua mudança de regra o senhor está mudando uma regra um mínimo de uma tramitação um mínimo de uma votação não 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 senhor deputado Bruno senhor deputado Bruno nós estamos na discussão entrando na discussão eu não posso retirar de pauta na votação na votação não posso deputado Bruno mas fica peça assessoria que faça o registro da fala do deputado Bruno que faça constar da ata desta reunião mas com certeza absoluta no processo em que estávamos que era da discussão poder se ir assim e retirar de pauta na votação não isso aplica a regra do plenário vou passar a palavra para o deputado Silvio Drevich ao mesmo tempo em que comunico a vossa excelência que tendo em vista uma agenda externa sou obrigado a me retirar do ambiente e passo a presidência dos trabalhos a presidente Luciane Caminati por gentileza deputado Silvio com a palavra para a relatoria de suas matérias senhora presidente senhores deputados trago aqui o projeto 93 2021 de autoria do eminente deputado Valdir Cubalquini que cria o programa usuário ativo informação segurança economia rodo Santa Catarina de incentivo a participação dos usuários no fornecimento de informações direcionadas ao aperfeiçoamento da manutenção da malha rodoviária sob a responsabilidade do estado de Santa Catarina e outras providências a minha manifestação senhora presidente é pelo diligenciamento da secretaria da fazenda e também a casa civil secretaria da fazenda e casa civil é isso deputado silvio projeto de lei 93 de 2021 de autoria do deputado Valdir Cubalquini eu só peço só para dar um esclarecimento deputado se me permitir a ideia do projeto é que usuários das rodovias forneçam informações ao poder público através de aplicativos de celular relativos aos danos entulhos animais outras adversidades que podem acometer nas rodovias então fica claro que deverá ser desenvolvido um aplicativo específico para essa comunicação e a justificativa trata de de apps que existem no ASE no Google Maps então por conta disso é o diligenciamento as duas casas ou seja as duas secretarias melhor a secretaria da fazenda porque envolve evidentemente recursos e a casa civil também era isso senhor presidente deputado silvio dreve presidente sim eu vou abrir para discussão o parecer do deputado silvio dreve que nós não temos aqui acostado ao ao projeto de lei mas eu parecer pelo diligenciamento a secretaria da fazenda certo e qual outra secretaria perdão não consta aqui no processo é a secretaria da fazenda e a casa civil secretaria da fazenda e casa civil abro a discussão deputado sargento lima deputado silvio o senhor está fazendo encaminhamento a essas duas secretarias ali então gostaria de fazer uma sugestão a vossa excelência que também fizesse que diligenciasse também juntamente a PMRV Polícia Militar Rodoviária Estadual do Estado de Santa Catarina porque hoje essa atribuição ela já esse tipo de trabalho já é feito pela Polícia Rodoviária Estadual o senhor passa ali porque é um número que é fácil de decorar o número da Polícia Rodoviária Estadual quando se encontra ali obstáculos animais deformidades na pista acidentes entulhos objetos que são atirados de carga tudo isso existe inclusive uma cartilha da própria Polícia Rodoviária Estadual que fala e comunica para a gente como eu trabalhei dentro da casa eu sei muito bem que muitas vezes a gente comunicava a infraestrutura quando se tratava de deformidades da pista ou acidentes buracos enfim queda de barreira ou queda de objetos em cima da pista árvores e demais coisas ali então esse diligenciamento ali a Polícia Militar Rodoviária Estadual eu acredito que seria interessante se o senhor quiser somar ela a lista de senhores de diligenciamento seria bastante interessante agradeço e acrescento a sua sugestão a minha diligência incluindo também a diligência para a Polícia Rodoviária Estadual de Santa Catarina se manifestar sobre o tema obrigado deputado sargento Lima ainda em discussão parecer então do deputado Silvio Drevich acrescendo então no seu parecer diligência a Fazenda também a Secretaria de Infraestrutura é isso e a Caso Civil e Polícia Militar Rodoviária Estadual é isso perfeito coloco em discussão o diligenciamento parecer do voto e peço que acrescentem aqui ao processo parecer do deputado o voto do deputado Silvio Drevich quem concorda permaneça como está quem discorda se manifesta aprovado o diligenciamento ao PL 0093 é isso deputado Silvio é o que eu tinha a relatar senhora presidente eu quero só voltar ainda ao deputado Bruno o PL 168 que estava na pauta acho que passou ou vossa excelência retirou eu não eu tenho aqui também o PL mas eu vou retirar de pauta ok então retirado de pauta 168 deputada Marlene Fengler vossa excelência está com a palavra senhora senhora presidente eu tenho em minhas mãos o projeto de lei número 0351.0 2020 mas eu vou pedir retirada de pauta porque a secretaria da comissão me entregou uma emenda do deputado sargento Lima e não tive tempo hábil para analisar então peço a retirada de pauta ok então deputada Marlene Fengler retira de pauta 351.0 2020 nesta ocasião eu faço a relatoria das matérias que estão elencadas em pauta PL 3473 de 2020 de autoria da deputada Marlene Fengler que dispõe sobre o registro de violência contra a pessoa com deficiência no boletim de ocorrência expedido pelas delegacias de polícia civil e pela polícia militar do estado de Santa Catarina esta matéria então ela tramitou lida no expediente dia 5 de junho deste ano aprovada na CCJ com a relatoria do deputado Fabiano da Luz em discussão no dia 2 de março e nesta ocasião diante do que cabe à comissão que é a análise sobre os aspectos financeiros e orçamentários de qualquer proposição que importe em aumento ou diminuição da receita ou da despesa pública quanto a sua compatibilidade ou adequação no PPA LDO e LOA registro que não há óbice em relação à função de análise nesta comissão O PL relatado prevê que nos dados estatísticos anuais sobre violência divulgados pelo Poder Executivo Estadual deverá constar as seguintes informações de violência praticada contra as pessoas com deficiência o número de ocorrência registrados pela Polícia Civil e Militar o número de inquérito instaurados pela Polícia Civil por tipo de delito e o número de inquérito policial encaminhado ao Ministério Público e ao Poder Judiciário queremos aqui dizer que o objetivo central é poder acompanhar através desses dados estatísticos o mapa da violência contra as pessoas com deficiência possibilitando a elaboração de políticas públicas direcionadas e efetivas no combate a este tipo de crime desta forma como não acarretem despesas com novas estruturas pois somente teria que realizar as anotações e uma separação da tabulação de dados que já são levantados pelo Poder Executivo o meu parecer é pela aprovação da referida matéria e eu coloco em discussão para discutir só a motivação desse projeto de lei quando fazia parte da comissão no ano passado na comissão de direito da pessoa com deficiência nós solicitamos uma as informações da Secretaria de Segurança Pública os dados sobre os indicadores de violência contra pessoas com deficiência e a Secretaria nos informou que não tinha essas informações e aí com base nisso é que apresentamos esse projeto de lei para que as delegacias de Polícia Civil e Militar registrem nos boletins de ocorrência a especificação quando a violência é cometida contra uma pessoa com deficiência ok ainda em discussão senhor presidente me permite sim deputado Silvio apenas para esclarecimento esse projeto de lei ele está na nossa comissão finalística ou ele ele será encaminhado para sim direitos da pessoa com deficiência será para a comissão terceira comissão qual o número dele é o projeto de lei 347 ponto 3 é isso deputado Silvio ok deputado Sargento gostaria de se manifestar não então eu coloco em discussão o parecer pela aprovação quem concorda permaneça como está quem discorda se manifeste aprovado o PL 347.3 2020 ainda em minhas mãos o 3 24 7 de autoria do deputado coronel que dispõe sobre os centros de saúde estética no estado de Santa Catarina e adota outras providências esta matéria ela foi lida no dia 6 de março e remetida a CCJ e posteriormente então depois da sua aprovação a comissão de finanças e depois ela segue para a saúde em 24 de março nós apresentamos um diligenciamento do PL para que a Secretaria de Estado da Saúde e o Conselho Estadual de Saúde se manifestem sobre a matéria o requerimento foi aprovado por unanimidade nesta comissão porém até o presente momento os dois órgãos ainda não responderam a diligência que foi datada de 24 de março desta forma eu quero manifestar aqui o meu voto pelo rediligenciamento do projeto reenviando a íntegra aos autos dos autos à Secretaria da Saúde e ao Conselho Estadual de Saúde esse é o meu parecer coloco em discussão não havendo quem queira discutir então está aprovado o rediligenciamento as duas a Secretaria de Estado da Saúde ao Conselho Estadual de Saúde eu tenho ainda em pauta mas eu vou retirar da pauta porque nós temos o voto vista né do deputado Bruno que é do PL 2969 de 2020 de autoria do deputado Nilson Berlanda então eu estou retirando de pauta deputado Bruno gostaria de se manifestar não, não, não imagina não foi uma mudança de regra do jogo no meio do jogo não foi um problema deputado tá bom tá bom deputado Bruno então retirado de pauta essa essas são as matérias elencadas na comissão de finanças e tributação eu agradeço a presença de todos os deputados e deputadas não temos oi deputado Bruno sim eu quero deixar registrado na nossa nossa rata dessa comissão o que aconteceu hoje que me parece muito preocupante eu fiz um relatório rendimental não deliberando sobre constitucionalidade de projeto pelo contrário remetendo a CJ para que a CJ fizesse essa deliberação o deputado que fez o parecer retirou o seu parecer meu voto em vista era era válido e o deputado Marcos Vieiras se achando Dom Pedro II com o uso do poder moderador usou de um árbitro uma arbitragem antidemocrática que é contra os costumes dessa comissão e mudou a regra do jogo um e-mail do jogo porque não gostou do resultado daquela votação fez uma ação personalística ele usou dos seus gostos pessoais para mudar o resultado de uma votação e isso não é justo e deve inquietar todos aqueles que prezam pelas regras justas do jogo o deputado Marcos Vieira usou dessa comissão como seu feudo se achando ele um senhor feudal fazendo as regras que bem quisesse eu lamento que ele não está aqui porque eu queria falar isso para ele mas que isso fique registrado aqui na ata dessa comissão deputado Marcos Vieira agiu em forma tirânica se achando ainda na lua do atributo de um poder moderador que não existe mais desde a constituição de 1824 então eu lamento o que aconteceu aqui hoje inclusive mudando precedentes já recentes dessa comissão que votou e encaminhou projetos para que a CCJ fizesse deliberações agora quando eu fiz o meu voto isso não aconteceu no meio da votação tivemos recentemente alguns deputados que puderam parecer muito parecidos e tiveram a sua vontade respeitada então quero lamentar em deixar registrado que o deputado Marcos Vieira agiu de forma tirânica antidemocrática e autoritária nessa comissão e esse precedente está anotado e irei lembrar dele nos próximos um ano em meio que temos trabalho conjuntos aqui feito o registro deputado Bruno e eu peço que vossa excelência faça esta fala na próxima reunião da comissão na presença do presidente Marcos Vieira desta forma eu encerro a presente reunião da comissão de finanças e tributação agradecendo a presença de cada deputado e deputada da comissão